Não me abrace, não me beije e não me toque Você não merece os carinhos meus Deu fora, vá embora e me deixe Vê se entende, este é o meu adeus Você briga, você vai e você volta Sempre pedindo pra deixar você ficar Você chora, implora e eu deixo Mas desta vez não vou mais lhe aceitar Daqui pra frente vou deixar de ser novo Não entro no seu jogo, provou que não me ama Pode chorar, perdi, me suplicar Não vou mais repartir com você a minha cama Daqui pra frente vou deixar de ser novo Não entro no seu jogo, provou que não me ama Pode chorar, perdi, me suplicar Não vou mais repartir com você a minha cama